A população da Terra levou 100 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. E depois precisou só de mais 100 anos para chegar a 2 bilhões. E só de 50 anos para duplicar esse número. 4 bilhões de pessoas em 1970. Nós estamos com quase 8 bilhões agora. Bartlett dá o exemplo da proveta. Uma simples bactéria na proveta se divide e se multiplica a cada minuto. Se colocássemos a primeira bactéria na proveta às 11 horas, e se a proveta estivesse totalmente cheia à meia-noite, a que horas a proveta ainda estaria pela metade? Às 11h59. Esse é o tempo que nós temos. Em 40 anos, 32 bilhões de pessoas vão lutar pela sobrevivência. E fracassarão. Estamos a um minuto da meia-noite. Todas as doenças que assolam a Terra globalmente estão associadas à superpopulação. Os mais sérios controles de natalidade não têm a menor chance. Que absurdo! É uma violação dos meus direitos! É uma invasão da minha privacidade! Não me digam o que fazer! E enquanto isso, continuamos atacando o nosso próprio meio ambiente. Houve 5 grandes extinções na história da Terra. E a menos que nós tomemos uma atitude, imediatamente, a 6ª extinção será nossa.